Olha o sol O sol vem nascendo, o dia clareando Pai e filho, prepara a traia pra pescar O rio caudaloso está nos convidando No poço cevado vamos aguentar Dia de alegria e boa pescaria Muitos peixes aqui iremos fisgar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos revoando e cantando E os peixes pulando pra nos alegrar Carlão e Décio, Pansieri é com muito amor Dicas de pescador Aqui vamos te dar Lá na barranca ou na canoa Muitas espécies vamos te mostrar Do punarepe ao sweep e a para É o dourado, pacuí, corimbata Aqui a gente pesca e solta Pra crescer, desovar e procriar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe Vida boa é pescar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe Vida boa é pescar Dicas de pescador Ensinando e lhe mostrando Muitas belezas que temos pra desfrutar Vamos cuidar de mananciais inascentes Pro nossos rios correr e nunca secar Ver de florestas, bichos e os passarinhos Porque foi Deus que fez esse lugar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos reboando e cantando E os peixes pulando pra nos alegrar Carlão e desce o panciere É com muito amor Dicas de pescador Aqui vamos te dar Lá na barranca ou na canoa Muitas espécies vamos te mostrar Do punarepe ao sweep e a para É o dourado, pacuí, corimbata Aqui a gente pesca e solta Pra crescer, desovar e procriar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe Vida boa é pescar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe Vida boa é pescar Música De novo! Outro gigante! Garoto! Olha o tamanho disso, gente! Oh! Que monstro! Oh, gradão! Meu nome é Duradão! E eu moro aqui na Argentina! Bichão! Vamos ver isso aqui! Fêmea! Fêmea! Sim! Tomei! Banhei na cara! É campeão! Dicas de pescador Ensinando e lhe mostrando Muitas belezas que temos pra desfrutar Vamos cuidar de mananciais inascentes Pros nossos rios correr e nunca secar Ver de florestas, bichos e os passarinhos Porque foi Deus que fez esse lugar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos reboando e cantando E os peixes pulando pra nos alegrar Carlão e desce o panciere é com muito amor Dicas de pescador Dicas de pescador Aqui vamos te dar Lá na barranca ou na canoa Muitas espécies vamos te mostrar Do punarepe ao suípe a para É o dourado, macuí, corimbatar Aqui a gente pesca e solta Pra crescer, desovar e procriar É o programa que quebra a vara Mas não perde